Quero falar sobre a cobertura vacinal, hein? E também imunização infantil, que registram, graças a Deus, aumentos aí em 2023. Ainda não é o ideal, mas é uma notícia muito positiva, já que o número de vacinação estava em queda. Vamos acompanhar? Na tela. De acordo com os dados emitidos pela Secretaria de Saúde, o Distrito Federal alcançou uma boa cobertura vacinal para diversos imunizantes agora neste ano de 2023. Com relação à Covid-19, mais de 2,5 milhões de imunizantes foram aplicados na população do Distrito Federal como primeira dose e 2,4 milhões foram imunizados com a segunda dose. Uma cobertura vacinal também ampla com relação ao vírus da influenza. Segundo a Secretaria de Saúde, 95% dos professores do DF foram imunizados contra a doença e também 61% dos idosos, um número que a Secretaria espera que melhore já no ano de 2024. Um destaque também fica com a cobertura vacinal do público infantil, já que oito imunizantes ali, obrigatórios na primeira infância, registraram esse aumento na cobertura vacinal. Exemplo da hepatite A, que aumentou de 73% para 79,5% em nível nacional. E o primeiro reforço da pneumocócica, que passou de 71,5% para 78%. Outro número de destaque é com relação ao crescimento de 30% da cobertura vacinal por conta das ações em escolas. Recentemente, o Brasil passou pela campanha da vacina contra o HPV, voltado para o público jovem, de adolescentes e também de crianças. E esta estratégia permitiu esse aumento de 30% na cobertura vacinal aqui no Distrito Federal, graças também ao monitoramento que é feito pela Secretaria de Saúde, que identifica pontos aqui no Distrito Federal onde essa cobertura vacinal não atingiu a expectativa inicial do planejamento. E aí é feito todo um plano direcionado para essa população consiga chegar a ter acesso aos imunizantes em todo o DF. Olha, excelente notícia que aumentou. É muito bom ver os números da cobertura vacinal, da imunização infantil aumentando. Lógico, mas é aquilo que o Gustavo falou na reportagem. Tem que melhorar, tem que cobrar ainda mais. Você pai, você responsável, criança, bebê, jovenzinho, não tem como ir lá sozinho se vacinar. É seu dever. É seu dever cuidar. Vacina salva a vida. Vacina resolve problema que a gente ainda não tem como resolver na parte da medicina. Você tem a vacina, meu amigo? O que você está esperando? Vá hoje, vá amanhã, vá... Não perca tempo. É fundamental você cuidar do filho, da filha, do recém-nascido. É sua obrigação. A gente está aqui para acompanhar e, claro, comemorar também os resultados que podem ser ainda melhores em 2024.